Olá pessoal, bem-vindos ao programa O Despertar da Consciência, aqui na TV Cidade. Fique com a gente. Hoje temos um programa muito especial, a gente trouxe uma seleção de mensagens de um terapeuta conhecido no Brasil inteiro, Vital Froze. É uma pessoa muito conhecida no Brasil, ele traz mensagens espiritualistas com uma grande profundidade, um ensinamento muito profundo para esse nosso momento atual que estamos passando. Então eu vou deixar com vocês duas sequências que são mensagens do Vital Froze, que eu vou deixar para vocês refletirem e meditarem. Então vem com a gente aí e assista essas mensagens até o fim, depois compartilha esse vídeo com os teus amigos. Vamos lá, larga aí! Mensagem de Vital Froze A expectativa é imensa Amados, cada dia mais nos aproximamos dos eventos que remeterão a Terra aos níveis da quinta dimensão. As ondas energéticas estão se intensificando. A próxima onda será sempre uma vibração energética maior que a anterior. Assim, os corpos físicos se adaptam sem grandes choques. A humanidade não resistiria a uma transição planetária caso ela se efetivasse em um tempo menor do que está ocorrendo. Mesmo assim, a cada onda que chega, você sente, pois ela te leva ao limite daquilo que você pode suportar. Por isso, há dias em que os sintomas diversos são realmente fortes. Cada um sente conforme o ajuste que está sendo feito em si. Não são sintomas iguais para todos, mas é grande o número de pessoas que relatam algum desconforto. Se você precisa liberar as velhas energias negativas, essas ondas energéticas vêm para varrer os teus porões. Aquele que ainda tem a energia da raiva guardada, mesmo sem que saiba, a onda traz essa raiva para fora e ela se manifesta. É através da manifestação que descobrimos que tal energia ainda está nos porões. É como a sujeira do dia da limpeza, só podemos removê-la quando ela se mostra. Se você tem ansiedade, agora ela se manifesta como nunca. Se você tem medo, agora ela chega em forma de crises de pânico. Se você tem qualquer energia velha guardada dentro de ti, ela vai se apresentar. As dores e os desconfortos de antes, alguns até davam a impressão de não existirem mais, mas agora ressurgem novamente. Dores de cabeça, dos membros, na coluna ou qualquer outro lugar voltam para dizer que ainda há algo a ser limpo. Tivemos uma semana entre 17 de maio até hoje, dia 26, muito importante em termos energéticos. Foi a maior onda de luz gama que chegou aqui desde a entrada da Terra no cinturão de fótons em 2012. Nos últimos três anos, foi possível ver a intensidade dessa luz cristalina. A atmosfera estava tão pura e forte que parecia possível tocá-la com as mãos. Parecia uma gelatina branco-azulada cristalina. Quando alguém diz que nada acontece, eu fico pensando, como pode esse alguém não ter olhos para ver? Não é preciso entender muito, mas bastaria ver, pois os olhos abertos podem ter provas das mudanças energéticas da Terra. Há alguns anos atrás, a atmosfera que se podia ver era sempre em tons amarelados, agora ela é de uma pureza cristalina muito diferente. E é essa luz cristalina que está modificando a energia do planeta. Ela traz a energia da quinta dimensão. A natureza se adapta naturalmente, por isso os vegetais, as frutas, as flores, os minerais já estão atualizados em essência. Ao comer alimentos frescos, estamos, em certa forma, introduzindo também tais energias atualizadas. Ao bebermos a água, também assim como respirar, estamos atualizando as nossas energias, da mesma forma quando comemos os produtos da Terra. É a luz do Sol que traz a luz cristalina do Sol central cósmico. Ele é o portal das novas energias. O corpo humano é energia também e, por isso, precisa se adequar à base cristalina que se forma agora. Mas esse corpo é diferente dos demais seres vivos na Terra, pois há uma consciência diferente que o organiza. Essa consciência é a nossa alma, que o anima e se utiliza dele para as experiências nessa escola terrena. A nossa consciência demora para absorver essa energia, pois temos, além das limitações da 3D, a resistência habitual às mudanças. O homem prefere sempre a zona de conforto e as mudanças o obrigam a sair dela. Os humanos ainda têm as crenças limitantes, pois é mais fácil fazer aquilo que sempre fizeram. O novo requer mudanças profundas, requer uma desconstrução do velho e as crenças limitantes só conhecem o velho. As dores sentidas nesses dias não são provocadas apenas pelo ajuste energético. São também motivadas por essa resistência em mudar. A não aceitação aumenta potencialmente o desconforto e os sintomas dolorosos. É preciso entrar no fluxo das novas energias, mas acima de tudo é preciso confiar, pois tudo está vindo para o melhor da Terra e da sua humanidade. Nada será mais como antes. Lembre-se que você esperou por centenas de milhares de anos por isso. Os tempos esperados estão chegando. Os pulsos energéticos se acentuam cada vez mais. Não há caminho de volta. Tudo segue uma direção que nos leva adiante. Ou vamos para a nova Terra 3D, ou vamos para um planeta ainda de terceira dimensão. Os velhos sistemas, as velhas energias, a velha Terra, as velhas crenças, os velhos hábitos, enfim, tudo está ficando para trás. Não se apegue àquilo que vai deixar de existir. Isso só fará aumentar o desconforto que já é sentido. Lembre-se que você está sempre muito amparado. Há quem zele por você o tempo todo. Então confia. O medo só vai dificultar aquilo que você mesmo escolheu fazer nessa encarnação. Mas aqueles que não estão prontos para a nova Terra podem aliviar o seu peso da bagagem que levarão para o outro planeta, ao qual se afinizam energeticamente. Faça o teu melhor. Fazendo isso, é para você mesmo que estará fazendo. Tudo está mudando. Mais uma vez, é preciso dizer para aqueles que têm olhos para ver que há razões suficientes que comprovam os velhos tempos finais da velha Terra. Até os sonhos estão diferentes. Muitas vezes você sonha, acorda e lembra do sonho. Isso é uma preparação da nova consciência humana que irá lembrar do seu passado e também terá noção do seu futuro. Amados, preparem-se para os novos pulsos energéticos que virão, pois eles serão cada vez mais intensos, cada vez mais fortes e mais seguidos. Até o dia em que virá o maior de todos os pulsos, o grande flash solar, que muitos o denominam de o evento. Precisamos aproveitar melhor os preparativos que ora chegam. Precisamos estar preparados e atualizados energeticamente para este evento culminante que definirá a linha que separa as dimensões 3D da 5D. É importante que todos tenham olhos para ver. Caso contrário, as surpresas podem ser nada agradáveis. Os tempos são chegados. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma mensagem importantíssima do amigo Vital Froze. Me fala que estamos muito próximos de chegarmos aos momentos finais da ascensão planetária, do evento, do flash solar. É muito sério isso se a gente pensar que podemos ainda resgatar algumas pessoas que ainda estão no limiar, no limite de atingir ou não um certo grau de consciência. Então é muito importante que você compartilhe essa mensagem, assista mais uma vez e você reflita também porque estamos nos dias em que muitas energias elevadas estão sendo derramadas no planeta. Da ressonância chuma que está muito alta, atingindo picos de 100 e até mais que 100. Então é um momento muito importante. É um momento final. É como se você tivesse feito uma prova ao longo de toda essa existência e agora você está passando nos dias finais dessa prova para a obtenção do seu diploma de vitorioso. De missionário, de conclusão da sua missão. Então é muito importante. Não menosprezem esse aviso. Isso é extremamente importante. Então eu peço que todos vocês consigam refletir e que vocês possam acompanhar as nossas novas lives que vamos fazer falando mais detalhes desse tema tão importante. Peço que você se inscreva aqui no canal Ensinamentos da Era de Aquário. Também deixe seu comentário, compartilhe, ative o sininho das notificações para não perder nenhum. Os momentos são chegados. Nessa data de Corpus Christi, agora dia 3, é um evento muito importante para a conclusão desse processo. Então eu peço que todos vocês também participem da meditação que vai acontecer dia 3 de junho. Vamos fazer uma meditação muito importante para a humanidade. Isso vai ajudar muito esse processo energético da transição planetária para nós, para todo o planeta. O planeta agradece a sua cooperação e o seu despertar da consciência. Permaneça com a gente aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos. A luz de Deus nunca falha. A luz venceu. Olá pessoal, então nós vimos esse vídeo agora do Vital Froze. A expectativa é imensa. De fato, nós estamos todos com essa expectativa de uma transição para algo melhor, de uma vida melhor. Mas essa transição, essa passagem, essa expectativa, ela começa por você. Começa por nós. Nós temos que criar dentro do nosso interior, do nosso coração, aquilo que a gente precisa para manifestar no mundo físico essas coisas boas que virão. Então, esses vídeos do Vital, eles são muito convidativos para a reflexão, para a meditação. Então, a gente revê, pensa quantas informações valiosas estão ali que a gente pode aplicar na nossa vida. Então, a gente está nesse momento agora da transição planetária, muita expectativa de coisas boas. E mesmo que a gente não veja algo diferenciado, a gente não vê o bem como a gente propõe, nós estamos prestes a mudar, mudar a página, passar para uma fase superior. Então, a gente tem que manter essa gratidão, essa confiança, essa expectativa, essa certeza, essa gratidão dentro de você, dentro de cada um de nós. Então, é o momento da gente refletir, parar. Então, medite e assista esse vídeo novamente. A gente vai colocar outro vídeo do Vital Froze, que foi feito com muito carinho, com muitas imagens, um trabalho diferenciado muito lindo. Então, vem com a gente e assiste agora o próximo vídeo. Vem lá, larga aí! Encontre motivos para sentir alegria. Mensagem de Vital Froze. Amados, muitos já ouviram dizer que somos o que pensamos. De certa forma, tal afirmativa é correta. Mas ainda não é tudo, pois na verdade somos muito mais daquilo que pensamos, somos o que sentimos. O sentir tem muito mais influência do que aquilo que é pensado, pois é ele que define a tua vida. É verdade que o pensamento cria. Então, por que não pensar em coisas boas? O trabalho de pensar é o mesmo, seja para coisas úteis ou inúteis. Usar como prática cotidiana bons pensamentos, baseados em otimismo, confiança, prosperidade e alegria, certamente vai criar um mundo melhor e mais feliz. Ao contrário, se o pensamento estiver alimentando medo, raiva, desesperança, dificuldade ou tristeza, os dias que seguirão trarão situações que só confirmam a realidade projetada. O pensamento é um gerador potentíssimo e produz a energia que é resultado do tipo de combustível que o alimenta. Estamos, entretanto, cada vez mais nas energias da nova Terra. A mente, antes limitada, vai adquirir uma capacidade criadora impressionante. Lembre-se que foi escrito aqui num texto anterior, que uma consciência desperta tem o poder comparado a pelo menos de mil consciências ainda não despertas. A terceira dimensão limitou tremendamente a consciência humana, a ponto de fazer acreditar que todos dependiam de algo externo. A matéria densa desse planeta também contribuiu para isso. E agora, na medida que as novas energias tomam corpo aqui na Terra, o aprendizado também muda. A mente criadora do novo humano traz resultados instantâneos. Aquilo que antes demorava séculos, agora chega em semanas. A nova consciência vai funcionar como uma impressora, pois vai imprimir uma realidade quase instantânea de tudo aquilo que você pensar. Nada e ninguém pode impedir isso, pois todos terão essa capacidade. É assim que funciona a vida nos mundos de quinta dimensão e acima. Como estamos na transição, ainda temos uma grande variação mental. Os vícios da 3D e as capacidades da 5D andam misturadas. Esse embaralhamento de situações cria o caos que vemos atualmente. O caos é uma criação mental. Ele antecede a ordem das coisas. Embora natural nessa situação, podemos abreviá-lo e até evitá-lo. Basta controlar os pensamentos. Quando pensamos que algo é difícil, tornamos a situação ainda mais difícil. Quando pensamos que teremos dificuldades financeiras, criamos uma situação de fato que vai provar que estávamos certos. E assim, infinitas possibilidades negativas estão sendo criadas constantemente, pois a mente viciada na 3D ainda não descobriu que há uma outra realidade surgindo. A nova realidade é a energia de quinta dimensão, que já está disponível aqui na Terra. Ela te dá o poder de cocriar tudo aquilo que você precisa. Mas é preciso aprender a usar esta nova ferramenta. Não basta apenas pensar. É preciso sentir. Sentir a emoção mais elevada, pois é ela que traz a realidade materializada. Você fazia isso mesmo com a mente 3D. Você pensava nas limitações da vida e a vida sempre ficou limitada. Tudo era limitado, pois o coletivo pensava assim também. E ao sentir que de fato haviam limitações, essa realidade existiu por milênios. A consciência também estava limitada e contribuiu para o agravamento da situação individual e se perpetuou ao longo da terceira dimensão. O salto quântico da consciência na atualidade permite que cada um possa agora mudar rapidamente tudo aquilo que é conhecido da humanidade. O poder criativo é a solução para todas as situações cotidianas. A ordem agora é encontre motivos para sentir alegria. Lembre-se que o sentir é a chave que liga ao zinho energético da criação. Mesmo dentro da transição planetária, ainda teremos momentos intercalados de 3D e 5D. Somente mais adiante, tudo estará firmado na quinta dimensão. Então, mesmo que você enfrente situações da velha 3D, encontre motivos para transformar tais momentos em energias de 5D. A velha dimensão que vai deixar de existir era baseada na dualidade, ou seja, nas polaridades positiva e negativa. Você esteve viciado em ver somente o negativo, pois ao sentir o negativo, você aprendeu a se proteger para a própria sobrevivência. E isso estava correto, pois de fato a humanidade lutou sempre pela própria sobrevivência. Mas daqui em diante, você não vai mais sobreviver. Você vai viver. Mas viverá uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de alegria e de abundância infinitas. Cada um vai entrar nesta fase de acordo com a sua consciência. Aquele que teimar nos pensamentos negativos continuará por mais tempo na realidade 3D. Já aquele que entender que o tempo de mudanças é chegado, muda a sua consciência rapidamente e cria uma realidade 5D. Lembre-se que em cada situação dentro dessa transição, há ainda as duas polaridades. O positivo e o negativo. Então encontre em cada uma delas a polaridade positiva e foque nela. Sinta ela de verdade. Ao senti-la, você cria aquela realidade e não precisará passar pela outra, pois aquela não faz mais parte da tua vida. Um exemplo, o teu relacionamento tem polaridades, como sempre teve. Então, há pontos positivos e há pontos negativos. Antigamente também era assim. Mas havia tempo para que se materializasse, pois a consciência 3D era muito lenta. Agora, já não é mais assim, pois tudo é muito rápido. Se você focar o pensamento na parte negativa do relacionamento, a convivência vai se tornar impossível. Mas se o foco são as coisas positivas, o relacionamento melhora e fica agradável, pois esta é a situação co-criada. E assim é em todas as situações do dia a dia. Foque sempre na parte positiva e sinta, encontre motivos para sentir alegria em cada circunstância. Não existe nada que seja totalmente ruim e não existe nada que seja totalmente bom, pois nós estamos ainda atravessando a ponte que liga a 3D a 5D. Somente após a travessia é que tudo será diferente e de forma definitiva. O sentir cria a tua realidade, cria a tua tristeza ou a tua felicidade, cria a tua doença ou a tua saúde, cria o teu sucesso ou o teu fracasso e acima de tudo vai determinar a tua ascensão para a nova terra ou o teu exílio para outros mundos ainda de terceira dimensão. Ninguém poderá fazer algo por você, a não ser você mesmo. Ninguém poderá pensar por você e ninguém poderá sentir por você. Por isso, faça a tua parte, encontre motivos para sentir alegria, sentir alegria em cada minuto do teu dia. A escolha é sempre tua, exclusivamente tua. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Que mensagem mais linda, alegre, edificante do amigo Vital Froze. Então ele fala que nós cocriamos a nossa realidade, nós cocriamos aquilo que a gente quer, nós construímos o nosso mundo a partir da nossa projeção mental e que estávamos antigamente acostumados na velha energia da 3D, focando no erro, na dúvida, no engano, na queixa e a gente atraía para a nossa vida exatamente aquilo que a gente focava, atraía o erro, o engano, a crítica e a queixa. E agora com esse salto quântico que a humanidade está prestes a dar, estamos já recebendo energias de quinta dimensão, que são energias mais crísticas do ser e não do ter, do crer para ver e não do ver para crer, então são energias que precisamos colocar na nossa vida. Então encontre motivos para sentir alegria, veja quantas coisas boas você tem um relacionamento, foque na parte boa do teu trabalho, da tua vida, da tua caminhada em geral, é isso que a gente foca naquilo de bom, a tendência é a gente melhorar a nossa vida. Então foque na luz, foque na vitória, por isso nós sempre dizemos que a luz venceu, pois nós temos que focar na vitória e não nos aspectos negativos que nos são apresentados ainda pela velha 3D que está ainda oprimindo esse mundo. Teremos ainda algum momento bastante tenso dessa transição planetária em que os seres escuros não querem largar o seu domínio que aconteceu durante os últimos milênios, mas eles terão que largar e nós teremos de volta a nossa terra para o nosso crescimento espiritual e para nós ancorarmos aqui essa realidade divina, maravilhosa, que já foi prometida pelo Cristo e agora estamos próximos a manifestar no plano físico. Então comece a ser feliz, comece a ser alegre e saiba, confie, acredite, acredite no plano, acredite no Pai Celeste, pois tudo está nas nossas mãos e o Pai está no comando de toda essa situação, em breve, muito breve, acreditamos que tudo isso já estará sendo visivamente modificado. Então como diz, construa cada minuto do teu dia sentindo gratidão, alegria, gratidão a Deus, louvor, esperança, confiança, fé que nós vamos vencer. Então crie a tua felicidade, crie o teu sucesso, o teu fracasso, essa tua nova caminhada para a permanência na nova terra de luz que estamos aqui recebendo. E não crie uma realidade que te levará para mundos primitivos e exílio do planeta para mundos que irão continuar com essa realidade antiga da 3D. Pense com alegria, comece a sorrir para a vida e diga, agora eu sou feliz, o Pai Celeste está junto de mim e nós estamos vencendo isso com toda a certeza. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, mande para aquelas pessoas que estão tristes, negativas, você estará ajudando muito essas pessoas. E também se inscreva no nosso canal, dê o seu joia, ative o sininho das notificações e assista a todos os demais vídeos dessa série do Vital Froze, são aulas de vida que farão a diferença nesse momento atual que estamos passando. Então a todos meu grande abraço, que o Pai Celeste abençoe você, sua família e a tua caminhada. A luz venceu! Então é isso, assistimos esses dois belíssimos vídeos do amigo Vital Froze, que é uma pessoa muito inspirada pela espiritualidade para trazer ensinamentos, conhecimentos libertadores para a humanidade, para ajudar você, para ajudar cada um de nós. Então veja motivos para sentir alegria, encontre motivos para sentir alegria, felicidade de viver, razão de viver, mudança interior, auto aprimoramento. Então minha gente, quanta mensagem bonita que a gente pode trazer para dentro. Então eu passo, quero deixar para vocês essa mensagem. Encontre motivo para sentir alegria. Encontre em você um potencial divino. Veja em você esse ser celestial, esse ser maravilhoso, criado pelo nosso Pai Celeste para a felicidade, para encontrar aqui a sua realização, a sua abundância, a sua plenitude. Agradeça, como diz, agradecer é ver a graça descer. Agradecer, a graça descer, né? Então agradeça ao alto, agradeça ao Pai, agradeça a toda a hierarquia espiritual, os divinos mestres, nosso mestre Jesus, Mãe Maria, Arcanjo Miguel, todos os seres, nosso anjo da guarda, nós temos um anjo da guarda também, que nos ajuda muito, né? Agradecemos a toda essa equipe espiritual que nos ajuda, nos auxilia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não espere que tudo venha pronto, né? Nós construímos o nosso amanhã e o nosso hoje. Nós construímos, você constrói a sua vida. Então sinta motivos para ter alegria, né? Seja uma pessoa grata, feliz e merecedora de todas as bênçãos celestes que existem no mundo. Meu amigo, se você gostou, peço que vocês assistam aos demais vídeos dessa série, do nosso programa O Despertar da Consciência. Então a todos eu desejo minha profunda gratidão, que o nosso Pai Celeste abençoe você e sua família, né? Fique com a gente. Muita luz, muita luz, muitas bênçãos. Tchau, até o próximo programa. Tchau, até o próximo programa.